Bom, agora que eu sei que o DAXA está correto, será que ele realmente calcula essas distâncias num tempo bom? Eu preciso saber se ele realmente é bom. Então, a gente pode observar aqui que no início a gente percorre todos os vértices fazendo operações constantes neles. Então, só para percorrer os vértices aqui já vai tempo O de N. Aí eu vou chamar de N aqui a quantidade de vértices do digrafo, vou chamar de M a quantidade de arcos, tá bom? Cada uma dessas linhas, então, ela vai executar exatamente uma vez para cada vértice e vai levar tempo θ de N. Essa linha aqui fora, fora de um vértice, vai ser executada fora de um laço, né? Ela vai ser executada uma única vez. Agora a gente precisa saber quantas vezes a gente executa essa linha, por exemplo, né? Quantas vezes a gente executa esse laço? O que a gente observa aqui é que nessa execução, em cada execução, a gente visita exatamente um vértice, certo? No máximo que a gente vai conseguir é visitar todos os vértices do grafo, ok? Então, essa linha aqui em particular, por exemplo, ela vai ser executada O de N. Pode ser que a gente não consiga visitar tantos vértices assim. Pode ser que do meu vértice inicial S, eu só consiga chegar em alguns outros, tá? Então, todos os outros aqui, eles não teriam caminho do S para eles. Talvez seria deles para o S, mas eu não teria do S para eles. Então, a gente não consegue... Eu sei que aqui executam um certo número de vezes lá, um valor T, que vai ser menor do que N. Mas eu não sei o quão próximo ou longe está esse valor. Por isso que eu estou usando o O aqui. Então, isso já me disse também que essa linha 7 também vai ser executada O de N vezes. Só que cada vez que ela for executada, ela vai levar um tempo um pouquinho a mais constante, né? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso procurar por um vértice não visitado que tenha o menor valor de distância. Então, o que a gente poderia fazer aqui? Sai percorrendo todos os vértices e verificando se essa é a menor distância até agora. Então, a gente consegue percorrer um vetor olhando todos os valores de distância e mantendo aqui. Quem é o menor até o momento? Compara o menor com essa posição. É menor do que esse? Atualiza. É menor do que esse? Atualiza. Então, a gente pode fazer isso dessa forma, por exemplo. Então, percorrer o vetor testando cada um que não for visitado qual é a distância dele, se é a menor do que eu tenho até o momento. E, então, isso eu precisaria percorrer o vetor inteiro de vértices, né? Então, para cada uma execução, eu poderia fazer dessa forma. Eu levaria tempo θ de n, só que eu estou fazendo O de n execuções. Então, isso aqui está levando tempo O de n ao quadrado. A linha do laço, o teste ali também, eu vou executar, como eu sei que eu vou executar o laço O de n vezes, mas, para fazer esse teste aqui, eu preciso percorrer todos os vértices e verificar se tem algum que não está visitado e se a distância dele é diferente de infinito. Então, eu também preciso percorrer todos os vértices e verificar se está visitado ou não, se a distância é diferente de infinito. Também vai me dar aí tempo O de n ao quadrado. Com relação ao laço para agora, a gente vai percorrer toda a vizinhança de saída de um certo vértice, né? Então, essa linha 10 aqui, ela vai executar uma vez para cada execução do laço. E essas aqui vão ser, no máximo, essa quantidade, né? Mas tudo isso que está aqui dentro, só para a gente observar, isso leva tempo constante. Está aqui, de fato, fazendo só contas e acessando pesos, enfim. A questão é, realmente, quanto tempo leva para executar essa linha. E aqui, como a gente está percorrendo vizinhança, isso certamente vai depender da implementação, né? Então, se a gente está usando matriz de adjacências, uma única execução desse laço, então, para cada valor x, eu preciso percorrer a linha inteira da matriz, preciso verificar quem é vizinho dele, né, de saída. Então, isso já vai, certamente, me consumir tempo θ de n para uma execução desse laço. Só que eu vou executar esse laço, né, uma vez para cada vértice que foi visitado. Então, ao todo, eu vou gastar tempo aí θ de n vezes a quantidade de vezes que eu vou executar isso, certo? Se eu estiver falando de listas, então, uma única execução desse laço, então, eu tenho que percorrer a vizinhança de um certo vértice, eu vou, de fato, só percorrer a vizinhança daquele vértice, tá? Porque na lista de adjacências, na lista do vértice x, só tem os vizinhos do vértice x, os vizinhos de saída aqui, no caso, né, porque é um de grafo. Então, uma execução leva tempo θ do grau de saída de um vértice. Só que eu vou executar isso para cada um dos vértices que eu visitar, né? Então, sei lá, se eu visitei o vértice u1 e depois eu visitei o vértice u2, então, eu vou olhar para a vizinhança desse vértice u2 também e eu vou fazer esse somatório aí para todo o vértice que eu visitar. Então, isso é um somatório para todo o vértice x que for visitar dos graus de saída desses vértices. E somar os graus de cômodo de vértices vai sempre me dar algo proporcional ao número de arestas desse conjunto, tá? Como eu sei que eu vou, no máximo, visitar todos os vértices, isso significa que essa soma aqui vai dar, no máximo, todos os arcos do meu grafo. Então, isso aqui vai dar o de m. E aí, todas essas linhas internas ao laço para vão executar, no máximo, esse tempo aqui também, certo? Porque elas são todas constantes. Então, o tempo total do algoritmo vai ser a soma de cada uma dessas linhas, né? Então, aqui em cima, somando tudo, dá θ de n, tá? Então, só para inicializar, a gente percorrou todos os vértices. Essas duas linhas aqui me deram O de n ao quadrado. Esse visitado aqui deu O de n, certo? E aqui eu diferenciei, né? Aqui em cima está o que a gente gasta para matriz, só para percorrer os vizinhos. E aqui embaixo, o que a gente gasta nas listas para percorrer os vizinhos. Então, com matriz, claramente, aí o que está dominando é O de n ao quadrado, certo? E aí, com listas, a gente tem esse termo que domina os outros dois, né? E também vai dominar O de m, certo? Porque todo grafo ou digrafo tem, no máximo, n ao quadrado arestas, arcos, no máximo. Então, m é menor do que n ao quadrado, então, certamente, isso aqui também dá O de n ao quadrado. Quer dizer, não resolveu muito trocar a implementação aqui, porque, na verdade, o que estava gastando muito tempo é procurar por esse vértice de valor com menor distância, né? Então, será que não teria como a gente melhorar isso, já que a gente está sempre procurando remover algo que tenha o menor valor? Tendo como base isso, e o fato que a gente já viu uma estrutura de dados que ajuda muito a remoção de coisas de menor valor, Sim, então, a gente pode tentar melhorar isso usando outra estrutura de dados aí, a HIP, certo? Então, a ideia é que, na HIP, eu vou armazenar os vértices que ainda não foram visitados, e a prioridade desse vértice vai ser menos o valor de distância. Eu coloquei um menos aqui, né? Porque quanto menor a distância, maior vai ser a prioridade de um vértice. Então, se um vértice lá tem prioridade 10, e o outro tem, desculpa, um vértice tem distância, né, estimativa de distância 10, e o outro tem estimativa de distância 20, eu quero escolher o 10. Então, eu vou colocar um valor de menos aqui na frente, porque aí, agora, assim, o valor numérico, esse cara aqui, né, tem valor numérico maior, e eu quero de maior prioridade sempre. Então, veja, a busca em largura é uma busca onde a gente usou uma estrutura fila. A busca em profundidade é uma busca onde a gente usou a estrutura pilha. O da extra funciona também como uma busca, e a gente está usando uma estrutura fila de prioridades. Então, realmente, quando a gente pega o algoritmo de busca e troca a forma com a gente vai visitar os vértices, a gente obtém resultados bem diferentes. E a gente consegue resolver problemas bem diferentes. Bom, então, daqui, como é que ficaria a implementação com o heap, a gente, então, vai precisar de um vetor vazio, que vai ser o heap, certo? A inicialização, novamente, a gente vai, todo mundo vai ter no como predecessor. Vou setar a prioridade especificada, que a prioridade de cada vértice vai ser menos infinito, e nenhum vértice vai estar visitado, e aí eu vou inserir esse cara na heap, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é alterar qual é a prioridade do vértice S, certo? Então, eu vou pedir para ser alterado. A alteração em heap fica muito mais fácil quando a gente sabe qual é o índice do vértice, né? E a gente tem isso, a gente fez uma implementação que isso funciona. E aí eu altero lá a prioridade dele, então, para ser zero. Então, até agora, bom, criar um vetor não leva tempo nenhum, e fazer todas essas inicializações aqui leva um tempo θ de n, certo? Exceto aqui pelo inserir na heap, né? Inserir na heap, uma execução de inserir na heap pode levar tempo log n. Como eu vou fazer n inserções, isso aqui pode levar tempo O de n log n. Essa alteração aqui do vértice S também pode levar tempo O de log n. Ah, lembrando, né? Log n é o número de vértices do digrafo, e m é o número de arestas do digrafo. E agora a gente vai executar o laço, né? Enquanto houver arcos, enquanto houver vértices, aliás, não visitados aqui, que tenham prioridade diferente de infinito. Bom, mas basta que tenha um lá que tenha prioridade diferente de infinito, certo? Então, eu vou só olhar para o topo da heap e verificar se ele tem a prioridade diferente de menos infinito. Porque, afinal de contas, esse é o cara que tem a maior das prioridades na minha heap. Se ele já tiver uma prioridade diferente de menos infinito, então eu realmente posso continuar a execução. Removo esse vértice da heap, então eu vou remover o que tem a maior prioridade. Isso significa que é o maior valor menos alguma coisa, né? Então, a distância aqui vai ser mínima. Visito esse vértice e relaxo os arcos que saem dele. Até aí a mesma coisa de antes, né? A questão agora é que quando a gente vai, de fato, precisar alterar alguma prioridade, a gente precisa chamar a função altera na heap. Então, se o valor que eu tinha de distância até o vértice x, que eu acabei de visitar, mais o valor negativo do arco que sai de x para y, for menor do que a prioridade que eu tenho até esse momento lá no vértice y, então eu tenho que alterar. Eu vou alterar na posição atual do vértice y e esse vai ser o novo valor de prioridade dele, certo? E aí eu ganhei para ele um novo predecessor. Consultar um elemento do heap leva tempo constante. Verificar se essa prioridade é diferente de menos infinito também, certo? Então, esse laço agora, um teste aqui, agora está sendo feito em tempo constante. Só que a gente continua fazendo odd e n testes, né? Porque a gente é uma execução do laço para cada vértice que eu visito. Então, aqui também eu continuo visitando potencialmente n vértices. Uma execução do remove e do heap vai levar tempo log n, só que a gente vai fazer talvez n execuções disso, né? Então, isso vai levar tempo ao todo n log n. Essas duas linhas continuam tendo exatamente o tempo de execução de antes. A gente vai continuar visitando os vizinhos dos vértices, né? Então, para a matriz, a gente vai levar tempo θ de n para cada um dos vértices que a gente visitar. E isso são, talvez, também todos os vértices, tá? Então, isso aqui continua me dando n ao quadrado. E para a lista, também a gente vai fazer um somatório ali de todos os vértices que a gente vai visitar. E o tempo para percorrer a vizinhança desse vértice é o grau de saída, né? Desse vértice. E isso vai dar para a gente tempo ó na quantidade de arcos. Essa linha 13 aqui vai levar um tempo também, no máximo, esses tempos daqui, né? Porque a gente só vai entrar nelas realmente se o vértice não for visitado. Agora, essas duas linhas aqui, elas... Bom, uma delas leva tempo constante, né? Que é a atualização de predecessor. E altera a heap, não. Altera a heap, leva tempo odd log n. Agora, quantas vezes a gente vai executar essas linhas? A gente só vai executar essas linhas se a gente realmente alterar o valor, a estimativa de um vértice, certo? Então, eu tenho um vértice ali não visitado ainda. Essa linha vai executar no momento em que eu visitei alguém e alterei a estimativa daquele vértice. Quer dizer, eu só altero a estimativa desse vértice se eu visitei um vizinho dele. Então, se eu coloquei um vizinho dele aqui e relaxei o arco que vai para esse outro vértice, é aí que eu posso potencialmente, talvez, alterar a prioridade daquele outro vértice. Então, o máximo de vezes que eu vou alterar a prioridade desse vértice aqui é a quantidade de arcos que entra nele. Quer dizer, então, para um certo vértice y, eu só vou poder alterar a prioridade dele, de fato, toda vez que algum arco que entra nele for relaxado. E isso independe da implementação, certo? Eu só realmente estou contando a quantidade de vezes que essa linha vai executar. Então, cada vértice y que em algum momento eu trocar a prioridade dele, isso eu vou fazer no máximo para cada um dos vizinhos de entrada desse vértice. E aí, a gente está somando graus de novo. E soma de graus dá sempre, no máximo, o número de arcos. E aí, somando todas as linhas, a gente pode ver que aqui na inicialização, O de n log n está dominando, certo? O de n log n também vai dominar essa linha aqui. E também tem aqui O de n log n de novo. O de n e O de n vai ser dominado por esse termo. Então, eu deixei aqui já só O de n log n. Aqui eu diferenciei novamente matriz e lista, que é para a gente poder percorrer a vizinhança. E tem esse tempo aqui agora para alterar na heap. Que, aliás, está errado. Eu faço essa quantidade de alterações, mas cada alteração leva tempo log n, certo? Então, uma chamada para alterar heap leva tempo log n. Só que a gente percebeu ali que a gente faz, no máximo, O de m chamadas. Então, é isso ainda multiplicado por O de log n. Agora, eu vou fazer a soma aqui só para a matriz primeiro, tá? Então, isso daqui para matrizes. O de n ao quadrado vai dominar esse termo aqui, né? Porque eu tenho o n dos dois e N log n com certeza é menor do que n ao quadrado. E aqui para listas, esse termo está dominando esse, né? Porque M log n é maior do que só M. Então, aqui a gente tem M log n mais N log n. Eu posso colocar o log n em evidência, certo? Fica N mais M log n. Então, o tempo aqui com lista de adjacência vem melhor do que com matrizes, tá?